Gente, amiga, nós estamos aqui em Fervedouro, na BR-116, no quilômetro 644, onde aconteceu um gravíssimo acidente, na qual você pode ver uma parte aí do cenário desse acidente que aconteceu, na tarde, na verdade no final da manhã desta quinta-feira, dia 15 de dezembro. E a gente vai falar agora com o Sr. Marcos a respeito desse acidente aqui, o Sr. Marco Aurélio. Sr. Marco Aurélio, como é que aconteceu esse acidente aqui, Sr. Marco Aurélio? Rapaz, a gente veio em quatro carros do Rio de Janeiro para Alagoas, quando a carreta vinha muito desgovernada aí, já passando por cima de um carro pequeno que vinha na frente deles, na frente da carreta. Quando a gente botou a cara aqui, a gente viu que ela ia rodar. Não tinha como ela parar, porque ela já estava deitando, tombando. A gente conseguiu os dois carros da frente passarem, e os dois que vinham atrás, como você está vendo ali, a Space Fox e a estrada, ele bateu na banda de um, rodou e virou lá dentro do mato, e a picape estrada subiu lá, bateu naquele lajeiro lá em cima, e caiu. Bagaceiro muito feio. E a carreta virada junto também. E pelo que me falaram ali, os carros que estavam na DR teriam saído do Rio de Janeiro? Tinha saído do Rio de Janeiro, a gente tinha saído do Rio. Em sentido da Bahia? Em sentido da Alagoas. Todo mundo junto? Isso, tudo junto, todos os quatro carros juntos. São parentes, vocês? Tudo amigo. Amigos? É, tudo colega mesmo, praticamente vive junto. Tudinho. E como é que está a situação das pessoas envolvidas no acidente? Rapaz, eu fiquei aqui tomando conta das coisas, o que estava na Space Fox é o Fernando aqui, teve um arranhozinho ali na testa, uma pancadinha. O outro que vinha com a picape estrada, está com uma pancada na boca, eu acho que quebrou algum dentro, não sei. E o outro rapaz está um pouco meio desacordado. É, o rapaz que estava naquele carro mais afetado, que acabou se envolvendo ali também nas pedras. Isso, Roberto, Roberto, é. Isso aí. Ele está meio desacordado, mas... Não, mas ele está falando, sai daqui falando normal. Consciente. Consciente. É, também... Graças a Deus, da maneira que o carro ficou, praticamente não foi nada, de jeito nenhum. Efeito da pancada também, é o susto também, né? A bênção divina mais ou menos é a nossa vida. Com certeza. Não tem outra alternativa, não. Não tem outro significado, de jeito nenhum. O senhor é uma pessoa cristã. Com certeza. Tenho muita fé em Deus. Amém. E vocês, agora, o que vocês vão fazer agora? Vão dar sequência à viagem ou vão voltar para o Rio? Com certeza. Dar sequência à viagem, com fé em Deus. Dar sequência à viagem. É, graças a Deus, ninguém morreu. Graças ao meu bom Deus. Vocês estão indo visitar parentes lá em Alagoas? É, uma parte de lá, outra parte daqui do Rio. A gente está indo passear, né? Os outros estão indo passear. Eu moro lá. Ó, entendi. Então, gente, está aí. Você vai ver mais imagens desse acidente aqui na BR-116. É, quilômetro meia, quatro e quatro, próximo a Fervedouro. É, envolvendo aí uma carreta e dois veículos de passeio. Na verdade, tinham quatro carros. Ela pegou dois. Segundo aqui, o depoimento do Marcos... Marco Aurélio. Obrigado, seu Marco Aurélio. Pode dar sorte. É. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha gente amiga, nós estamos aqui nas margens da BR-116. A gente vai fazer aqui agora uma matéria que tem tempo que eu estou devendo para esse camarada aqui. Ele que é casado com uma esposa que não anda. Não é isso irmão? Isso. E tem tempo que ele falou assim, eles são pessoas muito lutadoras, viu pessoal? E tem tempo que ele falou para a gente fazer uma matéria, mostrar a situação deles aqui e tal. Mesmo com a luta deles eles são muito alegres e felizes. Aí a gente veio fazer essa reportagem do acidente aqui e acabamos conhecendo também esse amigo aqui, né? Que é o... como é que é o seu nome? Nivaldo. Nivaldo. O senhor Nivaldo está me dizendo aqui, pessoal, que ele não sabe se ele volta mais em Minas. Por que o senhor Nivaldo? É devido ao número de acidentes. Há quatro meses atrás eu vindo, né? Numa curva também, acabei capotando e tive um prejuízo. E hoje também tive mais um prejuízo, né? Com dois carros, né? Uma carreta, infelizmente, pegou a contramão e acabou batendo na gente. Por sorte em mim, o rapaz aí que você acabou de falar com ele, muito gente boa. Reuniu uma turma aí, me ajudou, não saquearam as coisas que estavam no carro. Eu sei que o mineiro é muito solidário, muita gente boa. O problema não é o mineiro, o problema é as estradas que são muito, muito ruins. Muito ruim. Muita curva, falta de sinalizações. Uma curva dessa deveria ter quebra-mola, sabe? Eu acho que deveria ser mais... É muito acidente. Se tem acidente, tem que ter solução, acredito. Entendi. O senhor me disse que o acidente que o senhor sobreviveu, né? O outro acidente que teve, foi há quanto tempo atrás? Quatro meses atrás. Foi na cidade de Leopoldina? Leopoldina. E qual local, mais ou menos? O senhor sabe onde aqui é? Pertinho, dois quilômetros daquele restaurante Leopoldina. Dois quilômetros, mais ou menos. Dois quilômetros, certinho. Ali tem um trecho bem perigoso. Tem, tem uma... Tem a Serra da Vileta. Isso, naquela curva ali antes, dois quilômetros antes. Capotei duas horas da manhã. Por sorte, pessoas como ele aqui também, solidária, me ajudaram e eu consegui sair. Então, só tenho sorte de agradecer ao mineiro. Gente boa demais. Olha, eu acredito... Como é que é o nome do chão? Nivaldo. O senhor Nivaldo. Eu acredito, senhor Nivaldo, que as estradas vão melhorar. Agora foi privatizada. A gente sabe que até Leopoldina o trecho brevemente vai ser duplicado. E eles vão fazer outras melhoras. Já estão cuidando melhor das estradas aqui. Já é um começo, né? A Eco Rodovias, que assume aqui o trajeto. Então, eu acredito que vai melhorar. E, se Deus quiser, a gente pode, quem sabe, encontrar novamente. Quem sabe, eu volto sem acidente. Sem acidente. Sem acidente. É isso aí. Né? Obrigado e Deus abençoe, tá? Amém. Deus abençoe o senhor também. E boa viagem aí. Boa sequência de viagem aí. Em nome de Jesus. Amém. Vai com Deus. Um abraço. Obrigado, senhor. Valeu, obrigado. Deus abençoe. Obrigado, senhor. 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 Obrigado.